Alô meu parceiro Biri, eu gosto, eu gosto, eu gosto E do Menelson, Menelson Nascimento, o rei da pisadinha Hoje tem vaquejado, também tem paredão Paredão no talo, é tudo o que elas querem Pensei no bicho bom, bicho bom só bebe mulher Eu gosto, eu gosto, eu gosto E do? Eu gosto, eu gosto, eu gosto E do Menelson Nascimento, me bota em chapéu Feita abelha no burgui, procurando mel Eu vou dançar com ela e ela vai dançar comigo Depois da vaquejada a gente faz a mão escondida Tão louca, pirada, louca, pirada Pesadinha e vaquejada Tão louca, pirada, louca, pirada Na frente do paredão, elas tão jogando a raba Tão louca, pirada, louca, pirada Pesadinha e vaquejada Tão louca, pirada, louca, pirada Na frente do paredão, elas tão jogando a raba Hoje tem vaquejada, também tem paredão Tão estado interior, é pintado e humilhão Ouvidinha boa, vidinha mais ou menos Todo dia é vaquejada, todo dia eu tô bebendo Paredão no talo, é tudo o que elas querem Vê se no bicho bom, bicho bom só é mulher Eu gosto, eu gosto, eu gosto E do? Eu gosto, eu gosto, eu gosto E as meninas desfilando, me bota em chapéu Feita abelha no burgui, procurando mel Eu vou dançar com ela e ela vai dançar comigo Depois da vaquejada a gente faz a mão escondida Tão louca, pirada, louca, pirada Pesadinha e vaquejada Tão louca, pirada, louca, pirada Na frente do paredão, elas tão jogando a raba Tão louca, pirada, louca, pirada Pesadinha e vaquejada Tão louca, pirada, louca, pirada Na frente do paredão, elas tão jogando a raba Tão louca, pirada, louca, pirada Pesada interior, pisadinho e vaquejado São louca pirada, louca pirada Na frente do paredão, elas vão jogando a raba São louca pirada, louca pirada Pesada interior, pisadinho e vaquejado São louca pirada, louca pirada Na frente do paredão, elas vão jogando a raba E o swing continua Eu gosto, eu gosto Alô, meu parceiro berente Alô, RM Gravações Volte a perda, volte a perda Nelson, Nelson Massimento O Rei da Pisadinha Doido pra dançar forró, doido pra botar boneco Seu estado cabarelo, cabarelo, boneco Toma pinga na menta, aruteado de mulher Dançando piseiro, doido e um vaquejado Doido pra dançar com rosa, doido pra botar boneco Acrestado, cabaré, do cabaré, do boneco Com uma pinga na menta, rodeado de mulher Dançando, piseiro, doido e um raquete, dizendo assim Tchan, 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 tchan Dançando, piseiro, doido, até de manhã Tchan, 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 tchan Quero fazer amor até de manhã Tchan, 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 tchan Dançando, piseiro, doido, até de manhã Tchan, 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 tchan Quero fazer amor até de manhã Doido pra dançar com rosa, doido pra botar boneco Acrestado, cabaré, do cabaré, do boneco Com uma pinga na menta, rodeado de mulher Dançando, piseiro, doido e um raquete, dizendo assim Doido pra dançar com rosa, doido pra botar boneco Acrestado, cabaré, do cabaré, do boneco Com uma pinga na menta, rodeado de mulher Dançando, piseiro, doido e um raquete, dizendo assim Tchan, 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 tchan Dançando, piseiro, doido, até de manhã Tchan, 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 tchan Quero fazer amor até de manhã Tchan, 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 tchan Dançando, piseiro, doido, até de manhã Tchan, 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 tchan Quero fazer amor até de manhã Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Dançando, piseiro, doido, até de manhã Tchan, 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 tchan Quero fazer amor até de manhã Tchau, 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 tchau Ten patei amou at sortir de manhã É pra tocar em todos os paredões Toca paredão malvado Nelson, o rei da pisadinha Eu não quero me sentir errado Mal te conheço e já estou apaixonado Se não quer nada posso ser o seu amigo Vem tomar uma comigo e tentar te conhecer No fim da noite a gente vai dançar colado O escurinho do meu passe jamais vai esquecer Oh, lá na roça comigo Quero ver você Oh, lá na roça comigo Vem fazer beber Toma coração, meu papo, papo Você vai ficar chonada no que nós sabemos fazer Toma coração, meu papo, papo Você vai ficar chonada no que nós sabemos fazer Eu não quero que me tenha errado Mal te conheço e já estou apaixonado Se não quer nada posso ser o seu amigo Vem tomar uma comigo e tentar te conhecer No fim da noite a gente vai dançar colado O escurinho do meu passe jamais vai esquecer Oh, lá na roça comigo Quero ver você Oh, lá na roça comigo Vem fazer beber Toma coração, meu papo, papo Você vai ficar chonada no que nós sabemos fazer Toma coração, meu papo, papo Você vai ficar chonada no que nós sabemos fazer Oh, lá na roça comigo Vem fazer beber Toma coração, meu papo, papo Você vai ficar chonada no que nós sabemos fazer Receba Receba Nelson Nelson, o rei da pisadinha A onda agora é dançar na pisadinha Menina linda você é tão bonitinha Mas tô falando que você é uma galinha Essas peruas que falam de você É bonita de bunda, mas não é que nem você Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pesadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pesadinha E o swing continua Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pesadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pesadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pesadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pesadinha Quando ela passa todo mundo já comenta Essa menina é pior do que pimenta Quando ela chega todo mundo se assanhada Nada é bonitinho, mas é pior do que galinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha A onda agora é dançar na pisadinha Se balança, se balança 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 Se balança Se balança, 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 se balança Embaixo, se balança Se balança, se balança Se balança, se balança Se balança A CIDADE NO BRASIL 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 E o SWING A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL